É marreca, moça, é marreca, vamos fazer um frito. Presta atenção, vocês estão vendo isso aqui, essa quantidade de marreca, isso aqui é lá nos Estados Unidos, tá bom, que é permitida. Cara, você acha que essa quantidade, isso é bom, é ruim, vai acabar, Tiago, qual é a tua opinião a respeito disso, né, tu tá aqui na beira do rio, aqui tem muita marreca, se pudesse pegar esse tanto, será, se ia valer a pena, será, se ia acabar, como é que funciona, por que que lá não acaba? Presta atenção. Ih, rapaziada e moçada do canal, lembrando, no Brasil não pode, tá bom, meu jovem, nós estamos aqui na beira do rio, tem muita marreca aqui, mas nós só devemos observar ela, só olhar, bichinha. Cara, isso aqui é nos Estados Unidos e a principal diferença, isso aqui é todo ano, todo ano são isso aqui, isso aqui é um cara que derrubou esse tanto, um, um. Eu sempre estou postando vídeo para vocês disso lá no Instagram, né, os caras ficam na tocaiazinha, botando pio, a bicha vem, os caras, tá, 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 derruba, bum, cai, eles usam mais arma de fogo do que carabina de pressão, mas tem uma galera que usa carabina de pressão, tá bom? Ó, estou aqui com o R8, esse modelo é a R8 geração 2, o trilho ainda é esse picantino que vem aqui em cima, né, que o pessoal reclamava muito, ah, esse trilho não sei o que, o meu nunca quebrou, né, os caras querem fazer isso aqui de alça, eu disse para não fazer. A Rossi, sempre escutando o pessoal, né, o consumidor dela, tirou isso e colocou diretamente em cima do próprio castelo, né, está todo de alumínio, esse alumínio fantástico que é feito R8. O magazine dela vem numerado agora, então assim, minhas ações é com a geração 3, tá bom? Já já vai ser a com válvula reguladora, já já, só você esperar que vai chegar. Quer participar das ações? Manda mensagem no WhatsApp do canal que está aqui embaixo. Então, presta atenção numa coisa, eu sou contra ou a favor isso aqui? Nos Estados Unidos eu sou a favor. No Brasil, Tiago, qual seria, por que que tu seria contra no Brasil? No Brasil eu sou contra o seu, por quê? Porque o brasileiro, ele não entende o que é tempo de procriação. Tanto que aqui na Piracema, vários pescadores são presos na Piracema, porque o cara, ele vê um rio, né, gigante, igual nós estamos aqui, e ele pensa, não, rapaz, que negócio, isso não existe, tem peixe demais, Deus deixou ir. Você tem que entender que o templo de procriação, você que cria galinha, a galinha está dentro do ninho, está choca, o que é que a pessoa diz? Ah, não come galinha choca não, que faz mal, faz mal coisa nenhuma. Não se come galinha choca, porque a galinha choca tem um objetivo, procriar. É igual você ter um galo e você não tem nenhum galo, você só tem um, você mata aquele galo? Não, por quê? Porque aquele galo, ele precisa para procriar. Procriar, igual uma galinha, você, se você pegar, comer frita, todas as suas galinhas, você vai ter pinto. Não, por quê? Porque eu preciso, isso, tempo de procriação de qualquer espécie é fundamental. E lá nos Estados Unidos, eles respeitam. Existe uma época do ano que ninguém caça. Existe uma época do ano X, onde todo mundo caça. Por quê? Porque naquela época, é a época que tem muita quantidade. É o tempo que os jovens cresceram, os adultos estão só no ponto. Não é tempo de procriação. Você acha que no Brasil o pessoal ia respeitar isso? Não ia, meu jovem. Porque aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de Deus deixou! Eu estou no meu direito, meu direito de Adão. Isso não existe. Tanto que eu, quando eu falo isso para alguns inscritos, que eles mandam umas fotos para mim, surreais, né? Uma visualização única, né? O chão lastrado. Eu digo, cara... Pega menos quantidade. Não, Tiago, mas eu estava lá e estava aparecendo. Eu digo, cara, mas tu tem que entender que ano que vem tu quer ir. Daqui a 10 anos tu quer ir. Daqui a 30, 40 anos teu filho pode fazer a mesma coisa. Se tu continuar desse jeito, toda a época do ano, o ano inteiro, o cara quer ir de janeiro a janeiro, porque está no direito dele, porque foi Deus que deixou. Uma pessoa, uma coisa. Já pensou cem, mil pessoas? Cara, acaba. Acaba. E essa consciência, nem todo brasileiro tem. Entendeu? Isso está faltando. É igual quando a gente fala, lá nos Estados Unidos o cara tem a carteirinha, o cara paga. O cara disse, eu vou pagar para caçar se Deus deixou de graça. Eu não vou pagar. É mais ou menos isso. Lá na África, eu estava caçando, mas era tudo pago. Olha, eu podia derrubar quantas perdizes eu quisesse. Eu fiz isso? Não. Porque eu digo, não, tem muita, mas não precisa, cara. Não precisa a gente derrubar 30, 50. Cara, você via perdizes para todo aquele lado lá, os fazão. E eu tinha essa consciência. Para que eu ia derrubar 10, 15, 30 no dia? 3, 4 era suficiente. Eu filmei, tive o prazer de atirar. Surreal aquilo ali, cara. Uma experiência fantástica. Mas isso no Brasil, ainda nós estamos engateando. É por isso que quando o pessoal pensa em liberar a caça no Brasil, a caça nunca vai ser liberada. Por quê? Tem esse problema. Se ela fosse regulamentada, poderia até ser. O controle de espécie X é outro problema do brasileiro. O cara vai, Elias. Ah, hoje é pato. Aparece uma perdiz, o cara... Hum, que pá. Aparece um juridinho, o cara... Hum, pá. Aparece um lambu, pá. Aparece uma capivara, hum, capivara gordinha, pá. Você tem que entender que é um bicho. Qual é o bicho? É o javali. Ó, eu estava falando com o Delano, o canal do canal MX8, né? MX8, 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 MX8 é a caravida da selva. Da MXX. O Delano, ele faz caçada de javali e de outros animais, de cevoax, né? Em vários lugares do planeta, né? No Brasil, ele diz, Thiago, tu sabe qual o grande problema no Brasil? O cara vai, aí o cara está aqui caçando javali. Aí ele vê um veado, ele vê uma paca e ele... Ixi! Aí ele disse, cara, não atira. Moça, mas a bicha é gordinha, Deus deixou. Aí disse, cara, não atira. A gente está dentro de uma propriedade privada, onde o dono liberou o javali, mas ele não vai nem saber se a gente tratar. Ele disse, não, cara. Nós estamos atrás do javali, que dá prejuízo. Provoca, lasca o meio ambiente. Então, é javali. E ele disse que parece que os animais sabem. Os animais estão ali de tardar da moita. Hoje é javali, vamos aparecer. Ele disse, Thiago, aparece na frente da gente, mas se a gente derrubar um, o dono sabe e a gente não pode pisar mais na propriedade deles. Por quê? Porque, cara, vocês têm que ter consciência de como as coisas funcionam, cara. Muitos dos meus inscritos dizem, Thiago, eu concordo, mas muitos de vocês vão dizer, não tem nada a ver, moço, eu derrubo a barbê, moço, você é doido. Eu vendo uma bicha gordinha ali, aparecendo na minha frente, eu não derrubei nem um javali, eu digo, vai ser tu mesmo. Dê o botão na minha frente, é meu dia de sorte. E esse é um grande problema, porque não é só você que está fazendo isso. Pense que são vários. Então, você tem que entender, e qual o tempo de procriação? Vocês sabem o tempo de procriação de algumas espécies do Brasil? Não sabem, você já foi atrás? Qual o tempo de procriação da pomba de bando? Da verdadeira, da perdiz, que é muito raro aqui no Brasil, mas tem lugar que é quase uma peste. Da lambu, né? Da paca. Cara, todo animal tem um tempo de procriação. Você sabe diferenciar o macho de uma fêmea? Porque o ideal era só os machos, não pegar a fêmea, porque a fêmea procria. Isso são coisas que o caçador deve saber. Quando eu estava na África, eu ficava nervoso. Eu dizia, vamos pegar aquele ali. O cara dizia, não, 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 não. Calma. Ele dizia, não chuto. Não chuto. Porque é justamente que tinha que ser o macho mais alto, o macho maior, o macho mais velho, o que tem um chifre maior. Tu vinha um gordinho, rapaz, aquele gordinho está bonitinho. Aquele gordinho ia dar um frito. Não. É uma fêmea. É um macho juvenil. É um macho que vai ter que procriar para passar a genética dele. Então, sempre procura ou o primeiro do bando ou o último. Geralmente, os machos maiores são os últimos, que ficam para trás, porque são muito grandes, já estão velhos. Não tem aquela astúcia do mar novo. Cara, caçar é uma ciência, né? E tudo isso, nem todo mundo do Brasil tem essa consciência. Por isso que ainda a gente precisa de muito no Brasil para poder liberar isso, para poder liberar, não que essa palavra liberar é acanaiado. Quando a gente fala liberar, a gente pensa que vai ser todo mundo. O cara vai estar aqui, eita, tatatata. Não, a gente fala de controle. Espécie X. Lá nos Estados Unidos, essa marreca aqui é edêmica, cara. É um trilhão. Mas por quê? Eles respeitam a época de procriação e tem isso aqui. Olha a quantidade. Cara, é surreal, cara. É simplesmente surreal. Todo ano tem. Todo ano essa quantidade. E todo ano parece que vai aumentar. Por quê? Porque tem controle. Beleza, Thiago? Eu não concordo contigo. Bota aqui nos comentários. Thiago, concordo contigo. Bota aqui também nos comentários, tá bom? E me diz qual é a sua opinião. Gostou do vídeo? Senta a dedo no like. Beijão na bunda. Até o próximo. É nóis! Tchau.